Oi gente, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um vídeo e hoje eu trouxe pra vocês os meus favoritos de junho, desta vez somente maquiagem. Eu fiz esta maquiagem aqui lá pro Instagram e se você não me segue, aproveita pra me seguir lá de uma vez, é arroba dicas da área underline, eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês. E hoje eu quis trazer um favorito somente com produtos de maquiagem. Um produto pra pele que eu usei tanto quanto o primer, quanto o hidratante, foi esse lançamento aqui da Face Beautiful, é o Lágrima Mágica Premium. Ele é um primer, um anti-age e um ação antioxidante, suaviza linhas de expressão de forma instantânea. Ele é uma aguinha, tá? Um gelzinho, na verdade, muito cheirosinho, mas é aquele tipo de produto que, apesar de ter um cheiro, né, depois que você espalha ele na pele, ele seca o cheiro som, tá? Então, se você tem sensibilidade aí com o cheiro, isso não vai te incomodar. E ele vem 30ml e é igual aquelas lágrimasinhas de unicórnio que todas as marcas aí estão lançando, mas o diferencial dela, gente, é que esse suaviza linhas de expressão realmente funciona, sério. Eu fiquei impressionada quando eu usei esse produto na primeira vez e ele é muito bom, ele realmente hidrata a pele. Eu não sei se é um anti-age mesmo, né, eu vou ter que usar mais, mas ele dá uma boa suavizada nas linhas de expressão, sim. Principalmente aqui no picote chinês, ó. Eu vou fazer uma resenha pra vocês lá no blog e eu vou tirar a foto do antes e depois pra vocês entenderem aí do que que eu tô falando, gente, sério, esse produto ele é muito bom. Seguindo aqui a ordem dos produtos, a base que eu mais usei no mês de junho, na verdade, da metade do mês, né, pra agora porque eu demorei um pouco pra encontrar ela, foi essa base aqui da Dalla Makeup, a minha na Corum. Ela é uma base matte oil free de alta cobertura. Vou trazer resenha dela pra vocês, mas se ela tá aqui nos favoritos, né, já é um spoilerzinho, mas ela fica realmente matte, ela dura bastante e o que eu mais gostei nela é que apesar dela ficar bem matte, você sente que ao mesmo tempo a pele tá hidratada. Pro inverno é muito bom, eu gostei bastante e outra coisa que eu gostei muito nela é que a cor deu certinho pra mim e eu não precisei fazer mistura com nenhuma outra base mais clara. A Dalla tá de parabéns com esse produto e vale lembrar também que é uma base vegana, gente. Ela não tem nenhum componente de origem animal e ela também não testa em animais. Fora que essa embalagem é uma fofura, né? Aliás, tem três produtinhos da Dalla aqui nos favoritos. A Dalla tá arrasando e eu tô adorando conhecer os produtos. Mais um produto da Dalla que eu tô usando muito desde que chegou aqui pra mim é o pó compacto. Olha só, tem a embalagem também bem fofinha do jeito da base e ele é um produto muito cheirosinho pra um pó, gente. Sério, eu gostei muito. Ele é muito fino, ele não é aquele produto com aquela cobertura super alta e que marca as linhas, que deixa o rosto com aquele aspecto pesado de pó, sabe? Ele é bem fininho, ele matifica a pele, mas não deixa a pele pesada. Eu gostei muito, essa cor aqui é a cor 2 e olha só, apesar de aparentar ter muita cobertura, depois que você esfuma ele some na pele, só dá aquela matificada boa, a pele fica bem bonita. Vou fazer uma comparação dele com o pó carinho lá no Instagram, então como eu falo pra vocês, me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de todas as dicas. Outro produto que eu usei bastante no mês de junho e eu indico muito, principalmente pra quem tá iniciando na maquiagem, são os contornos em stick da Louis Ansi. Ele vem assim, ó, com 3 cores. Vem o contorno escuro, o contorno pra fazer iluminação e o iluminador. É um produto muito bom, muito pigmentado, fácil de esfumar, é por isso que eu indico tanto pra quem tá começando na maquiagem, não tem muita facilidade com contorno cremoso. Esse aqui, ele esfuma muito fácil, ele não seca rápido na pele, sabe? É o que facilita tanto na hora de você esfumar ele e ele fica muito bonito. Vou fazer um swatch aqui das 3 cores pra vocês verem. Olha só, essas aqui são as cores, ó. Esse aqui é o contorno escuro, o de fazer iluminação, né, faz a função de um corretivo claro. E esse aqui é o iluminador, só que ele é bem clarinho, tá vendo? Então, eu gosto muito de usar ele pra potencializar iluminadores em pó. Um contorno que eu usei muito nesse mês de junho foi esse aqui, ó, o lançamento da Belly Angel Bronze Iluminador. É um produto grandão, tá vendo? E ele é um contorno mais quente, se você não gosta de contorno quente, você não vai gostar desse. Mas pra quem gosta, gente, ele fica muito bonito e ele esfuma muito fácil também, não mancha na pele. O iluminador também é do jeito que eu gosto, é aquele iluminador bem dia. Eu gosto muito desse tipo de iluminador pro dia a dia. Mas o que eu mais usei realmente foi o contorno. Eu gostei demais desse produto, o Belly Angel arrasou. Voltando aqui um tiquinho que eu já ia pular lá pro blush, mas o corretivo que eu usei muito esse mês foi esse aqui, ó. O HD, também lançamento da Belly Angel. Ele é um corretivo muito legal, que além dele ter a embalagem de bisnaguinha, ele também tem o aplicador de gloss. E ele é um corretivo com bastante cobertura, porém, ele fica muito amarelo pra mim. Vou mostrar aqui pra vocês a cor. Olha só, ele tem bastante cobertura, mas ele fica muito amarelo pra mim. Então, eu tô misturando ele com o pigmento branco da Dalla Makeup. A Dalla lançou esse produtinho aqui, ó. Minha cor perfeita, corretor de base. Eu já gravei a resenha pra vocês. Acredito que ela vá ao ar antes dos favoritos. Vou ver aí qual vídeo que eu vou postar primeiro, tá? Mas não deixa de conferir a resenha. Esse produto é maravilhoso. E aí, como esse corretivo, ele tá muito amarelo e automaticamente um pouco escuro, né? Eu pingo um pouquinho desse pigmento branco aqui da Dalla e eu pingo na pele mesmo. Vocês vão ver quando eu postar o vídeo dessa maquiagem. E eu faço a misturinha aqui na pele mesmo, tá? Só pra dar um spoilerzinho da resenha desse produto, ele não muda o subtom do produto. Se o corretivo tem o fundo amarelo ou rosado, ele vai continuar com o fundo amarelo ou rosado. Porém, ele vai clarear a cor dele e é por isso que eu gosto de fazer essa misturinha. Agora sim, vamos lá pro blush. E o blush que eu mais usei no mês de junho foi esse aqui da Especolos. Gente, eu tô alucinada com este blush. Olha como ele é lindo. Ele vem quatro tonalidades aqui. Um mais laranjinha, um tom de rosa queimado com um pouquinho de nada de cintilância. Um outro rosa mais pink e um marronzinho. E misturando os três, gente, a pele fica muito bonita. Fica um tonzinho lindo. Tanto pro verão, se você usar mais esses tons coral. Quanto pro inverno, se você misturar o marrom, fica lindo. É um blush muito barato e ele é mega, mega pigmentado, como vocês podem ver daí, né? Tem que tomar cuidado. Apesar de que eu sou bem fã, assim, de um blush mais evidente, sabe? Eu não me importo muito não. Mas pra quem não gosta, tem que tomar cuidado porque a pigmentação dele é porreta. Último produtinho de pele. Esse também é mais recente, mas desde que chegou aqui em casa eu não consigo parar de usar. Porque, nossa, gente, é muito bonito. É essa paletinha aqui de iluminadores da Fenza. E olha que linda a embalagem. É a paleta de iluminadores Califórnia. E ela vem quatro tons de iluminador. Vou fazer um swatch aqui pra vocês. Mas o meu preferido é esse tom aqui. É o iluminador que eu tô usando. E eu gosto muito de misturar esses dois aqui ou usar somente esse. Vou fazer um swatch aqui pra vocês. Pra vocês verem como esse produto é maravilhoso. Ele brilha muito. Esses iluminadores são mega macios. Duram o dia todo. Não precisa nem de molhar o pincel pra potencializar eles. Porque eles são babados. Olha isso. Gente, é muito brilho. É muito bonito. E é uma paleta muito baratinha. E é ótima pra carregar. Porque ela é cartonada. Então ela não vai quebrar, né? É sendo de acrílico. E é iluminador assim. Pra muito tempo, né? Sério. Esse produto é muito maravilhoso. De sombra, a paleta que eu mais usei no mês de junho. Aliás, eu tô usando ela desde o mês passado. Eu já indiquei ela lá no stories, no Instagram. Já mostrei todas as cores também. Mais uma vez, me segue lá pra você ficar por dentro aí de todas as dicas. Mas eu tô falando da paletinha montável, da mais veidosa. Essa aqui eu montei todas as cores. Olha só que linda. Eu tenho uma outra deles, que ela já vem pronta. Que ela tem muito tom de marrom. Aí eu quis montar essa aqui com as cores mais diferentes. Uns tons mais quentes. Algumas cintilantes. Um marronzinho. Essa aqui fica mara. Pra iluminar abaixo da sobrancelha. Todas elas tem um imãzinho. E tem a numeração aqui atrás da sombra. Vou deixar a resenha lá do blog. Pra vocês conferirem quais são as numerações aqui de cada sombra. Mas é uma paleta muito boa. A qualidade das sombras é incrível. É pra você usar profissionalmente. A qualidade da paleta também é muito boa. Você pode virar ela aqui. Que as sombras não caem, tá? Porque tem um imã. E se você quiser tá comprando as sombras. E quiser tá deixando elas guardadinhas. Na embalagem que vem. Também pode. Porque às vezes você quer investir primeiro nas sombras. Depois na embalagem. Apesar de ser uma embalagem muito baratinha, gente. Custa R$14,90. Também pode. Porque as sombras elas vêm num cartãozinho. E dá pra você guardar as sombras ali também. Mas compensa muito. E é um produto muito barato pelo fato de ser customizável, né? Geralmente aquilo que você pode customizar é mais caro. E aqui o custo-benefício das sombras é excelente. Vou deixar o site da Mais Vaidosa aqui pra vocês. E o cupom de desconto também. E foi a paletinha assim que eu mais usei. Esse marronzinho lindo que eu tô usando aqui na maquiagem. É esse aqui, ó. Vou falar aqui pra vocês o número. É a cor 20. Olha que lindo. Eu usei também pra esfumar o delineado que eu fiz. Eu fiz um delineadozinho aqui esfumado. Eu usei esse tonzinho de marrom aqui. Misturei os dois. E aqui nos cílios inferiores eu também usei esse. E é uma paleta que eu tô usando muito. E por último de batom. Os batons que eu mais usei no mês de junho foram os batons da Mahave. Mais especificamente essas duas cores aqui. A Caputino e a Nude Rosé. São batons de excelente qualidade. É aquele batom que você passa e ele dura o dia inteiro. Tem algumas cores, gente, que você pode comer um frango frito que a cor fica lá. O que eu achei de diferente, principalmente nessas duas cores que eu gostei muito. É que a Caputino, por exemplo, ela é mais líquida, mas ela é mais pigmentada. E essa aqui, a Nude Rosé, ela é mais seca. E ela é mais difícil de você deixar ela uniforme no lábio. Mas mesmo assim eu tô usando muito porque não me importa não. Por ser um batom bem fininho, é tranquilo de você fazer duas camadas pra ele ficar uniforme. Mas olha só que cores mais lindas. Eu gostei muito dessas duas cores. Como eu falei, elas são diferentes, né? Um é bem mais líquido do que o outro. Esse aqui, Nude Rosé, me lembrou muito os batons da Dalla Makeup. E eles têm esse acabamento mais sequinho mesmo. Eles parecem um mousse, sabe? Ao invés de um batom líquido mesmo. Mas mesmo assim, são batons mega baratinhos. Ficam muito nos lábios por muito tempo mesmo. E mesmo que você coma, duram muito, né? E tem essas coresinhas lindas aqui. Então, eu nem me importo desse aqui demorar um pouquinho mais pra ficar uniforme. Eu tô usando muito. Eu indico muito pra vocês. De gloss, eu trouxe um aqui pra indicar pra vocês. Esse gloss lindo é o My Dreams da coleção Let Me Shine, da Mais Vaidosa. E ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. E ele é um gloss muito pigmentado. Você pode usar ele sozinho. Que ele vai deixar uma cobertura linda no seu lábio. E ele tem uns brilhinhos meio furta-corro, meio lilás. Ele é um produto muito... Ele é um gloss muito maravilhoso. Olha que lindo que ele fica. E é um produto também muito baratinho. Os produtos da Mais Vaidosa, gente, eles são de excelente qualidade. Lá no Instagram, eu já indiquei vários pra vocês. Lá no blog também. Vou deixar linkado aqui pra quem quiser conferir. E a Mais Vaidosa também tem a opção de você tá revendendo os produtos deles. Então, pra quem quiser aí, né? Tá garantindo um dinheirinho extra. Eles têm a opção de você comprar em atacado e revender os produtos. Vale muito a pena. Pulei um produtinho aqui que era pra eu ter falado no início. Que é, assim, o destaque do mês de junho. Sério, foi o produto que eu mais gostei. Não sei como que eu demorei pra descobrir. Que é essa canetinha aqui. Brow Double Effect da Louis Ansi. É um produto pra sobrancelha. A minha é na cor C. E ela tem dois lados. Ela tem a lapiseira aqui desse lado, ó. E é uma lapiseira bem fininha. E do outro lado, ela tem uma espécie de gelzinho. De você tá usando depois de você passar a lapiseira aqui. E é um produto mega pigmentado, gente. É o produto que eu mais tô usando na sobrancelha. Usei aqui hoje nessa maquiagem. E essa cor deu certinha. Pra eu ter um sério problema com o produto de sobrancelha. Porque ou ele fica muito quente. Ou ele fica muito claro. Geralmente não dá com o tom do meu cabelo. Porque meu cabelo é muito preto. Mas se não... O produto for pretinho mesmo. Se for um pouquinho marrom. Dá muita diferença aqui na minha pele. Porque é branca demais, sabe? Então assim, tem que ser o tom exato mesmo. E esse aqui deu super, super certo. Eu tô apaixonada com essa caneta. E ela foi tipo... Eu acho que eu paguei R$7,00 se eu não me engano, gente. Então se eu encontrei ela por R$7,00 por aqui. Vocês vão encontrar ela pra essa região aí de São Paulo. 25 de março. Essas lojinhas online. Muito, muito mais barato. Sério, eu tô apaixonada nessa canetinha aqui da Luizance. Ganhou, assim, de todos os meus favoritos de junho. Essa aqui ganhou o meu coração. Mais um produtinho da Luizance. Como sempre, né? Luizance arrasa aqui nos meus favoritos. Mas eles lançaram esse lápis aqui. O lápis delineador à prova d'água. Ele não tem cor, tá? Deve ter somente o preto mesmo. E ele... É preto. Mas ele é muito preto. E além dele ser muito preto, Ele é quase impossível de tirar. Olha só. Como ele é mega pretinho. Gente, eu passei um dia. No dia que chegou, eu passei na mão. E aí, eu fui ver se era preto mesmo, né? E fui inventar de dar só uma esfregadinha debaixo d'água. E quem disse que o produto saía? Nem bucha tirou esse bichinho aqui. Foi demaquilante mesmo. Demaquilante bifásico pra poder tirar. É o lápis que eu mais tô usando. E ele fixa muito na minha linha d'água. Mesmo o meu olho lacrimejando muito. Mesmo eu pingando colírio durante o dia. Ele continua lá firme e forte. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo comparando ele com os lápis cremos que eu tenho. Que mais fixam. E ele tá assim, pau a pau com alguns lápis carinhos. Sério, o Luiz Lanz também tá arrasando nos lançamentos. E fechou assim, com chave de ouro, os últimos lançamentos deles. Esse lápis aqui. Esse cílio eu trouxe pra vocês. Esse aqui, ó. É o modelo Y38. Se eu não me engano, esse produto, esse cílio aqui, ele apareceu nos favoritos do mês passado também. Mas eu precisei trazer de novo. Porque é o cílio que eu mais tenho usado em dois meses. E eu continuo usando o mesmo par. Gente, sério. O cílio é muito bom. Se você souber cuidar, se você souber limpar. Você tem uma cartelinha assim por meses. Pode ser bem. Dois meses eu tô usando. E eu continuo no mesmo parzinho aqui. Mesmo passando máscara de cílios neles. Mesmo lavando. O par continua perfeito. Ele veio lá da Chic Make. Também vou deixar o link aqui no box de informações pra vocês. E ela tem vários modelos, vários produtos baratinhos. E o que eu mais indico pra vocês é esse aqui. Principalmente esse modelo Y38. Que eu achei, assim, muito bafônico. Bem pavão mesmo. Bem cheio. Do jeito que eu gosto. E vale muito a pena. Porque é um cílio muito baratinho. Por último, eu deixei aqui alguns pincéis pra estar indicando pra vocês. Chegou aqui pra mim a coleção dos últimos lançamentos da Ruby Rose. Os últimos pincéis que eles lançaram. Chegou pra mim lá da Cherry Variedades. Também tem um cupom de desconto lá. Vou deixar aqui pra vocês. E desses últimos que chegaram. Eu separei aqui quatro pra indicar pra vocês. Que, assim, virou amor pra vida toda. Não largo mais. O primeiro é o F37. É esse modelozinho aqui, ó. E eu tô usando ele pra passar iluminador, gente. É uma maciez. E o iluminador fica muito bonito. Muito bem esfumado. Sabe? Encaixa certinho aqui no lugar do iluminador. E é muito, muito maravilhoso. Eu amei esse modelo. Outro também da Ruby Rose. Que eu tô usando pra fazer contorno. Eu acho que o formato dele é perfeito pra contorno. Ele é muito parecido com um outro pincel que eu já indiquei pra vocês várias vezes. Que é um pincel de blush da Dylos. Que eu sou apaixonada. Só fazia contorno com ele há mais de, assim, cinco anos já. E eu amei esse modelo aqui. É o F10 da Ruby Rose. Ele encaixa certinho aqui, ó. Na área do contorno. Se você quiser passar pó com ele, ele encaixa certinho aqui na área do corretivo. Sério. Tô apaixonada com esse pincel. Pra contorno, ele é perfeito. Outro da Ruby Rose. Que no dia que eu usei, eu falei. Gente, é muito, muito perfeito. Muito incrível. É o F84. Ele é um kabuki. E eu tô usando ele pra esfumar contorno em creme. E, gente, pensa num pincel que esfuma muito bem e de forma rápida. Contorno em creme. Sério. Tô apaixonada. Ele é muito, muito, muito incrível. F84. E por último, e não menos importante, da Ruby Rose. É o E21. É um pincelzinho de detalhe, mega pequenininho. Mas, ao mesmo tempo, incrível. Ele é bom pra você marcar o contorno no nariz, pra você esfumar a sombra abaixo dos olhos, pra passar sombra embaixo da sobrancelha, pra detalhe, pra fazer o cantinho da lágrima. Todo mundo precisa ter um pincel desse, gente. Eu tenho um outro da Macrylan, que ele é desse jeitinho aqui, só que ele é um pouquinho mais mole. Esse aqui da Ruby Rose, ele é denso na medida certa. Eu acho que, nossa, eu acho que foi o que eu mais apaixonei, por incrível que pareça, foi esse aqui de detalhe. Ele é incrível. Vocês devem encontrar esse pincel aí, por o quê? Uns 5, 6 reais? Sério, tem que fazer estoque desse aqui. Agora sim, por último, prometo, não vou vir com nenhum outro que eu esqueci pra trás, eu espero. Mas o último também é um pincel, e esse é de esfumar. É o A27, da Macrylan. Se eu não me engano, é da linha Max, da Macrylan. E ele é um pincelzinho de esfumar de tamanho perfeito. E por incrível que pareça, gente, eu não era muito fã de pincéis de cerdas naturais, porque eles meio que dão uma pinicadinha na pele. Mas esse aqui, ele é incrível, sabe? Ele não pinica, ele tem um tamanho perfeito, ele encaixa certinho aqui, ó. Dá pra você fazer um esfumado lindo com ele. E ele vai dar aí pra vários tamanhos de olhos. Eu tô apaixonada nesse pincel, tenho usado só ele também. Sério, se tem uma marca que, assim, arrasa nos pincéis de esfumar, é a Macrylan. Eu sou apaixonada, gosto de todos. E foram esses os meus favoritos de junho, eu espero que vocês tenham gostado. Se tem algum desses produtos que eu ainda não trouxe resenha pra vocês lá no Instagram, já deixa aqui embaixo nos comentários pra mim quais vocês querem que eu trago a resenha, trago detalhes, trago maquiagem com eles pra vocês. Comenta aqui pra mim também qual foi o produto de junho que vocês, assim, mais usaram e agarraram amor e não largam mais. Eu também vou querer testar. Não esquece de curtir o vídeo pra mim, de compartilhar, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Um beijo e até o próximo vídeo.